E um grave acidente de moto foi registrado no domingo em Teodoro Sampaio, entre Teodoro Sampaio e Sandovalina. A vítima é Carlos Alberto da Silva, coordenador do ITESP na região de Presidente Prudente. Vamos ver. O acidente foi no acesso à rodovia General Euclides de Oliveira Figueiredo. Segundo a polícia rodoviária, Carlos Alberto da Silva perdeu o controle da direção da moto, saiu da pista, bateu numa estrutura de concreto no acostamento e tombou. A moto ficou destruída. Carlos foi levado até o hospital de Teodoro Sampaio, mas não resistiu aos ferimentos. Em nota, o ITESP lamentou o acidente e destacou o trabalho do profissional. Carlos Alberto era funcionário desde 2001, trabalhou no Vale do Ribeira com os quilombolas e na região de Prudente no grupo de formação no campo, promovendo os produtores assentados. E o velório é realizado em Mirante do Paranapanema. O enterro está previsto para hoje, às 6 horas da noite.